Verão é época de diversão nas praias, nos lagos, nas piscinas, mas também é período de redobrar a atenção, porque o risco de afogamento é muito maior. Só nos primeiros dias deste verão, 10 pessoas morreram afogadas em todo o estado. E esse é um dado do Corpo de Bombeiros, mas esse número pode ser muito maior, não é isso, Major Canielli? Sim, essas foram as nossas atuações, mas existem casos em que os próprios familiares, as pessoas que estão no entorno, os guarda-vidas atuem e esses números não são contabilizados por nós, porque não é a nossa atuação direta. A maior parte das ocorrências foram em rios e cachoeiras, em lagos, afastados do serviço da proteção dos guarda-vidas. A gente teve esse caso do servidor público em Aracruz, que ele entrou na tentativa de resgatar algumas crianças que estavam se afogando e acabou que ele mesmo é que foi a maior vítima. A gente não recomenda que isso seja feito. Um resgate aquático, ele precisa, não só o indivíduo saber nadar, ele precisa conhecer as técnicas de salvamento aquático, porque a vítima que sofre o afogamento, ela se agita muito, ela está num momento de desespero muito grande e aquilo tudo, toda aquela situação pode comprometer a flutuabilidade, a capacidade de natação de quem está tentando salvar. Major, quais são as outras orientações do Corpo de Bombeiros para que as pessoas possam curtir o verão, mas em segurança? Primeiramente, buscar os balneários que têm a proteção dos guarda-vidas e ficar próximo dessa proteção, desses locais com presença de guarda-vidas. As crianças pequenas, assim, até que ainda não conseguem nadar, precisam estar sempre ao alcance da mão e as crianças maiores, elas precisam estar sempre vigiadas, não pular de lugares elevados na água e manter essa vigília em relação à criança. No ano passado, 120 casos de afogamento registrados pelo Corpo de Bombeiros, 99 pessoas morreram afogadas. Para que esse número não seja nem perto disso nesse ano, é necessário muito cuidado e seguir as orientações, como o senhor falou, né, Major? Sim, seguir as orientações. Acho que é um trabalho de todos, realmente. É sim a nossa missão do Serviço de Segurança Pública, dos guarda-vidas nas praias, mas é preciso que a sociedade também, ela se preocupe em se proteger. Eu estou indo para um momento de diversão e aquilo não pode virar uma tragédia, eu tenho que realmente cuidar daquele momento ali, para que eu possa voltar para casa tranquilo, ter aproveitado aquele instante, né, sem maiores problemas. Muito obrigado, Major Carnielli. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.